Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vou te mostrar Story em Cubinhos, um jogo dinâmico e divertido para estimular a sua imaginação. Story em Cubinhos vem nessa caixa bonitona, com essas imagens coloridas e atrativas. É um lançamento da Algazarra Brinquedos e indicado para todas as idades. Vamos ver o que vem dentro da caixa? Um livrinho com as regras, mas principalmente um espaço para registrar as primeiras histórias da sua criança, ou então as histórias mais engraçadas e bizarras contadas em grupos. Uma bandeja feita em MDF para lançar os dados. Mas o destaque do jogo vai para os nove dados bem grandes. Veja a diferença de um dado tradicional com os dados que vem no jogo. Além do ótimo tamanho, as imagens impressas nos dados são muito bem feitas, coloridas e bem nítidas. Perfeito para jogar com crianças pequenas e também com idosos. Cada dado é diferente do outro e com isso temos 54 imagens diferentes que vão estimular nossa criatividade criando histórias inesquecíveis. E agora vou dar algumas sugestões de como jogar, mas é claro que você pode escolher se divertir criando suas histórias como quiser. Um jogador lança os nove dados e cria sua história usando todas as imagens. Por exemplo, o cachorrinho foi de ônibus com o seu dono assistir a um jogo de futebol. Para entrar no estádio a filha estava muito grande, ainda bem que tinha uma árvore que lhe protegeu do sol. O sol estava muito quente. Demorou tanto para entrar que eles resolveram comer um belo hambúrguer porque estava com fome. O dono comeu e deu um belo pedaço para o cachorro. Assistiram ao jogo e no final tiveram que voltar andando para casa, pois tinham gasto todo o dinheiro comendo os hambúrgueres. Mas mesmo muito cansado, depois que chegou em casa, ainda conseguiu brincar de peão. A noite chegou e todos foram dormir. Depois de contar a história, o jogador escolhe qualquer um dos outros jogadores para repetir a história. Será que ele vai conseguir? Segundo modo. Os dados são lançados. O primeiro jogador escolhe um dos dados e começa a contar uma história. Era uma vez um menino que olhava para o céu acompanhando um avião que estava voando. Em seguida, o segundo jogador escolhe outro dado e continua a história. Mas o menino não prestou atenção e onde estava pisando. E de repente, fez do próximo, pisou em restos de hambúrguer que estava no chão. Escorregou. Bateu com o joelho no chão e viu estrelas. E dessa forma, a história deve continuar até que os nove dados sejam usados. E aqui, o jogador que colocou o último dado pode ser desafiado a recontar a história todinha. Os jogadores lançam os dados. O jogador escolhe um dado e o entrega para que o outro jogador comece a história. Era uma vez uma tartaruga com seus passos lentos indo em direção. Aí o verde pega um dado e coloca para o preto. E o preto continua a história com o dado que o verde colocou. Indo em direção a um gato que tinha uma carinha meio traiçoeira ou de quem tinha feito arte. O preto pega um dado e dá para o branco que continua a história com a imagem. A arte dele é que ele tinha comido o peixinho do aquário. E dessa forma, o jogo continua. Os jogadores vão selecionando os dados, colocando na frente do outro. Até que todos os nove dados sejam usados. Na hora de dormir, é sempre bom uma historinha, né? Jogue os nove dados e peça para a criança escolher três ou quatro imagens. Um trenzinho, o gatinho, uma árvore e a bola. E comece a contar a história pedindo sempre que ela ajude. As histórias vão muito além do entretenimento. Elas despertam a imaginação de quem as conta e de quem as escuta. Então lance os dados e comece a contar sua história. E depois, registre sua história no simpático livrinho que vem com o jogo. Agora, vou deixar essas seis imagens e te desafio a me contar uma história aqui nos comentários. Estou ansiosa para conhecê-la. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirta-se e obrigada por assistir! Divirta-se e obrigada por assistir!